Então pra fazer esses canudos de coco, aqui eu tenho o coco ralado, eu tô usando 100 gramas de coco ralado, é o fino. Aqui eu tenho o leite condensado, a gente vai colocar até dar o ponto. Então coloca um pouquinho, mistura e vai acrescentando aos poucos porque tem que ficar uma massinha, não pode ficar muito mole. Vou colocar mais um pouquinho. E é assim que fica, ó. Eu não usei nem metade de uma caixinha, quase metade de uma caixinha de leite condensado. E fica assim, parecendo uma farofinha meia úmida. Desse jeitinho que tem que ficar. Então aqui eu tenho o disco da massa de pastel, eu tô usando essa redondinha, mas pode ser a massa de rolo também, como você preferir. Então aqui eu coloco o recheio, eu não coloco muito no centro, que como nós vamos fazer um canudinho, Então vai ter que enrolar, né? Se você colocar muito no centro, não vai ficar um canudinho certinho. Aqui em volta da massa eu molho com um pouquinho de água, Para poder colar bem a massa. E é só enrolar. Ó, ela já cola bem. Aqui é só fechar. Aperto com o garfo. Se você preferir tá cortando com a faca também pode, as pontinhas. Aqui sai um pouquinho pra fora, coloca pra dentro. E aperta com o garfo aqui. E fica assim. Olha que fofo e prático. Então aqui eu terminei de montar, então agora vamos levar pra fritar. Então aqui eu vou fazer o teste do palito, pra ver como é que tá a temperatura do óleo. Ó, fica cheio de bolinhas, é que já tá bom pra poder fritar. Então aqui eu vou colocar. Vou colocar três por vez, pra não esfriar demais a temperatura do óleo. Então aqui eu vou colocar o garfo. Então aqui eu terminei de fritar os canudinhos. Aqui eu tenho o leite condensado com um pouquinho de água. Só pra ficar mais uma caldinha mole, ó. Porque o leite condensado ele é grosso. Então é importante colocar um pouquinho de água. É a gosto. E coco ralado. Então aqui eu pego um canudinho. Passo bem rápido aqui pelo líquido. E passo no coco. É opcional também. Se você quiser comer sem fazer esse processo, também pode. E eu vou colocando aqui. Então aqui eu passo bem rapidinho pelo líquido, do um lado. Do outro já tá bom. Pra não tirar muita crocância. Passo pelo coco. E prontinho. Vou fazer assim todos até terminar. Meus amores, vamos ver o resultado final dessa receita. Espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem. Façam na casa de vocês. Comam bem gostoso. Deixe seu comentário abaixo do vídeo. Que eu vou amar interagir com cada um de vocês. Se inscrevam no meu canal. Sejam todos bem-vindos. E vou ficando por aqui com essa receitinha. E te espero no próximo vídeo. Tchau.